Música Música Atenção, pedimos aos atletas que ao descer para arrefecimento, por favor, veçam com os seus pertences, pois ao término de sua participação, você terá que sair da arena. Pedimos também ao público da arquibancada que mantenham-se sentados, não coloquem os pés na moreta, mantenham-se com o distanciamento e usem ásperes. Obrigado. Atenção, pedimos aos atletas, Natan Vitor de Souza, da Tinta Pato, Lucas Santar de Oliveira, da Maré Club Team, Luiz Henrique Ribeiro, da Academia Pitbull, Calor Batista Nealva, da Monraide, Riel Carlos da Silva, da GF Team, Murilo Miguel Franco, da Milha Grande Criciúma e Iá Vitor da Silva, da Nova Leal, comparecerão ao desaquecimento, coordenadora 6. Atenção, Iara Soares, da Triat, Rodrigo Rodrigues, da Team Nick Riachuelo, Caio Ícaro Cardoso da União, Miguel Carlos da Silva, da Equipe Atos, Casa Remezar, da Equipe LED, Aline Ribeiro, da Equipe DDR, Sabrina Moreiro, da Escórdia Jiu-Jitsu e Edu Márcio Márcio Araújo, da Grace Coneca, área de aquecimento, coordenadora número 2. Atenção, Iara Soares, da A equipe de F-Team compareceram na área de Arquiciliano com a coordenadora número 7. A equipe de F-Team compareceram na área de Arquiciliano com a coordenadora número 7. A equipe de F-Team compareceram na área de Arquiciliano com a coordenadora número 7. A equipe de F-Team compareceram na área de Arquiciliano com a coordenadora número 7.